Então vamos lá galera, a gente vai pegar aqui o nosso livro A gente vai resolver aqui a página 11 do livro de vocês Linguagem Verbal e Não Verbal O que é uma linguagem verbal? E não verbal A linguagem verbal é quando a gente se comunica, o que eu estou fazendo aqui para vocês agora Eu falo e vocês conseguem entender A gente tem que perceber que o assunto que a gente está falando é de corpo A gente está falando sobre o corpo O nosso corpo, ele tem linguagem também? Você tem linguagens corporais? Você precisa falar em algo para que as pessoas entendam O que você está tentando comunicar? Por muito tempo nós, num período que ficou conhecido Vamos colocar entre aspas aqui Pré-história Por muito tempo se falou que pré-história é antes da escrita Isso está certo? O que vocês acham? Que só temos história A partir do que o ser humano conseguiu escrever, tem a escrita? Então, a pré-história significa antes da escrita Isso está certo, galera? Não A gente não pode dizer que pré-história era antes da escrita Por muito tempo se falou isso Porque ele pressupõe que a única forma de comunicação que o ser humano poderia ter Era através da escrita Vocês comunicam A escrita é o que? Uma comunicação verbal É uma linguagem verbal Se você escreve uma coisa como eu estou fazendo aqui no quadro Você lê Você identifica o que eu quero falar Mas, antes do homem começar a escrever O homem deixou mensagem para nós aqui Se você pegar o livro O livro, ele começa falando de uma pintura rupestre Que está falando sobre animais Que está falando sobre casa Possivelmente calendário Porque você tem uma marcação Vários tracinhos aí, você não está vendo? Possivelmente pode ser a contagem de um tempo Então, o homem, ele teve várias formas de comunicação não verbais Que é possível você, então, acabar expondo a sua ideia Então, a gente tem que tomar cuidado com essa ideia de pré-história Que é antes da escrita É algo defasado, tá? Para os historiadores Tudo pode ser história Tudo, tá? Vai ter um historiador chamado Legoff Que vai falar sobre Um monumento Sem documento Ou seja Um prédio, uma construção Como a escola, por exemplo A escola, ela tem uma construção histórica Ela é um prédio Ela é um monumento Mas ela conta uma história É possível contar uma história A partir da construção da escola Vocês estão numa escola privilegiada Porque ela foi construída num tempo Que não tinha ar-condicionado Ela precisava ser ventilada A gente está com calor aqui Tá Poderia ter entrado mais vento? Poderia Só que a escola, ela foi cercada Pelo mundo moderno Tem outros prédios Tem o asfalto Tudo isso faz com que esquente Chega uma onda de calor até a gente Por que a gente tem de calor aqui na sala? Porque o vento está batendo Esse horário também é um horário que para o vento Daqui a pouco Ele vai entrar com um pouco mais força Ele pode ter virado Mas ele traz um vento quente lá de fora Mas teve uma época que não A construção da escola Fazia com que circulasse o ar Por isso que a gente está aqui Numa escola privilegiada Em termos de construções Ela conta também uma história Ela também tem uma linguagem não verbal Nós, seres humanos Também podemos nos comunicar O nosso corpo se comunica também De forma não verbal E a filosofia Ela se dedica a esse tipo de coisa A pensar Se você está com sono Você consegue identificar Uma pessoa que está com sono? O corpo, ele te comunica Que tu está com sono? Sim Comunica, não comunica? O corpo, ele comunica Que ele está cansado? Comunica Que ele está cansado O corpo comunica Que ele está querendo se alimentar Praticamente toda hora, não é professor? Toda hora o corpo quer se comunicar Mais nesse negócio de pandemia Todo mundo engordou um pouquinho Eu engordei, tá? Deve se passar É de estar lá de bobeira Comendo toda hora Estar saco e tal É comum, tá? É comum Para todo mundo lá Se adentrar e tal Então, existem outras formas de comunicação Também por gestos Você já ouviu falar de libras? Já? Tu sabe de libras? Não Assim, pô louco Eu falei Ele levantou-se a cabeça Sim Isso Né? Então, a comunicação de libras É uma forma Não verbal Mas é uma forma É uma linguagem Braille Você tem que ser Bom, se você é cego Você então nunca vai ter Uma linguagem verbal Que é a leitura Ele pode ouvir Porque ele é cego Mas ele também pode ler E pode falar Ele pode se comunicar Vergonhamente Através Da leitura em Braille Ele aprende E vai tocando Nas letras E vai falando Ele pode Ler um livro Para as crianças Você pode ser um escritor Porque ele tem formas Não verbais Aí Então Acompanhe aí direitinho No nosso livro Que é a página 11 Que diz assim Há muitos milhares de anos Quando ainda não havia Linguagem verbal Os seres humanos Se comunicavam com gestos E grunhidos Como assim grunhidos? Peraí Ah Ainda fazemos Vocês viram Um filme Que vai até ter o dois Que é Os Grushes Uma coisa assim Eu acho que é o nome Que é uma família Da pré-história Que encontra A evolução do ser humano Que já é o homem sapiens E são mandatais E são mandatais Eles encontram um garoto Que já é o homem sapiens É a união de dois grupos Tá Como é que era Lá naquele filme? Vira e mexe A família Ficava Grunando Não é? Ela faz Osnava É isso que é o menino Tá A língua falada Com estrutura Pré-definida Só foi inventada Há cerca de 40 mil anos E a escrita Muito macrocentemente Há cerca de 4 mil anos Então a escrita É algo muito novo A priori Tá A gente consegue Identificar a escrita Com apenas 4 mil anos Com Os sumérios Que é A sociedade Que nós conhecemos Mais antiga Como a escrita Definida Tá Acontece que a invenção Da escrita Os seres humanos Foram gradualmente Refinando as expressões Corporais Ao mesmo tempo Em que a percepção Da linguagem corporal Foi ficando Em segundo plano Mas nem a linguagem escrita Nem a falada Fizeram desaparecer A linguagem corporal Lembre-se O tema do nosso livro É sobre o corpo Que o corpo Tá sempre expressando Tá Que é uma forma De linguagem Não verbal Tanto é Que ainda hoje Nós seres humanos Modernos Preservamos Essa forma De comunicação Como uma herança Primitiva Dos nossos ancestrais Aqui embaixo Nessa imagem Aqui Estão mostrando Vários gestos Aí Quem consegue Identificar O primeiro gesto Daí O que será Que ela está fazendo Surpresa Um gesto Surpresa E o segundo Top O segundo Olha De boa Quando o nosso amigo Ele vai Mastrando Free Fire Ele ganha O que tu faz Na piscina Top E aí Do meio Mais espantado A boca Chega Está aberta Dá para entrar Até Um carapanão Aí E a Penúltima Qual é O gesto dela É quando o professor Diz não vai ter prova Você Graça E tem o outro Que também É de uma surpresa Com alegria Então Além desses gestos Aqui Nós temos vários outros Que a gente pode Se comunicar Através do corpo Por exemplo A gente não Alguém fala chinês Aqui Acho que não Fala mandarim Aí Como lá na China Está melhor o coronavírus Do que no Brasil Aí você quer viajar Para a China Lá está melhor Está mais controlado É melhor Está lá Do que está aqui Está morrendo Um mil Todo dia Então Olha só Tu vai lá para a China Tu não sabe falar mandarim Mas tu precisa Por exemplo Beber água Tu vai morrer De sede lá Não Olha aí A galera aqui Já está fazendo Já é um gesto Internacional Que diz assim Eu quero beber algo Estou com sede Quero beber algo Tu está numa emergência Tu perdeu o celular Tu precisa ligar Faz o que Num país Que tu não vai Exatamente Possivelmente Num país Que tem celular Que tem local Que não tem celular Vai nem ter Esse gesto Dependente Daqui Os meninos Aí Foram lá Para o Canadá Não sabe falar francês Nem inglês Que são Mas quer jogar Free Fire Como é que vocês Vão falar lá O que vocês Querem fazer Vão entender Que querem jogar Free Fire E as meninas Como é que vocês Fazem Vocês jogam o que Free Fire também Não sei Olha só Mas quer ver Sei lá Netflix Aí quer ver Um filme romântico Vocês vão fazer Como? Na porta para a TV Vocês vão fazer Gestos corporados Então Nós Seres humanos Temos formas De expressar Sem precisar Falar Que é o que nós Chamamos de Linguagem Não verbal Para finalizar Aqui Olha Para muitos estudiosos Da atualidade O corpo humano Não apenas fala Mas ele próprio É um alfabeto Que permite Inúmeras combinações Para representar Pensamentos E sentimentos Os olhos As sobrancelhas O nariz A boca Os ombros As mãos As pernas E os pés Falam Isso mesmo Todo o nosso corpo É capaz De expressar Vontades Pensamentos Sentimentos Quando realizamos Intenções sociais E é engraçado Que às vezes A gente nem tem Tem pessoas Que não tem Controle sobre O próprio corpo Existem pessoas Assim Tem gente Que quer mentir E o corpo Reage A própria mentira Tem tique Tem gente Que mente Que é a maior Cara lavada Porque tu jura Que é verdade É a maioria Que é profissional Mas tem gente Que o corpo Reage A própria mentira Que ele está contando Então ele está contando mentira E o olho dele Está pistando Sozinho Ele está contando mentira Na cabeça dele Ele está E tem tique O corpo reage Tem gente Tem gente Que é assim É bem interessante A gente pensar Que a gente Nem consegue enganar A gente mesmo Você quer enganar O seu corpo Eu não estou com fome Não quero ir ao banheiro Eu quero ficar jogando Free Fire Não vou ao banheiro Não estou com fome Nem quero ir ao banheiro Quando o vídeo Já está todo Com olhado Tem que jogar Free Fire De fraude Então o corpo Ele reage Também Então nós temos E aí os filósofos Desse dedicado A pensar isso Linguagem verbal Que é uma forma De comunicação Que nós temos Muito usual Mas também O nosso corpo Pode se comunicar Sem precisar Usar A linguagem Propriamente dita Nós temos gestos E situações Que a gente utiliza E nós entendemos Às vezes você tem Você brinca Brincadeira Ou entra na própria casa Você Faz gestos A mamãe está lá no quarto Aí o seu irmão Já entende Então você se comunica Sem se precisar Falar Verbalmente Fala através De gestos Então hoje Como é um dia especial Uma retomada A gente vai ficar Só na página 11 Então eu vou Encerrando a aula Aqui no canal Mas eu vou continuar Aqui na sala Ainda conversando Com a galera Que está aqui Então beijo Para vocês A gente vai Encerrando por aqui No canal A gente vai continuar Aqui na sala Fui 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 Obrigado.